Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, convocada pela Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, atendendo o requerimento do excelentíssimo senhor deputado estadual Ivan Nats. Esta audiência tem por objetivo discutir os limites entre os municípios de Laguna e Imbituba. A Lei Estadual 13.993, de 2007, que consolidou diversas divisas intermunicipais em todo o Estado, alterou as coordenadas geográficas existentes na Lei anterior, de 2000. Conforme o previsto na Lei de 2007, a linha divisória territorial entre Laguna e Imbituba inicia na Lagoa do Mirim, segue por linha reta, passando pela parte sul da Ponta Rasa, até encontrar a parte sul da Ponta Itapirubá. O traçado da Lei de 2007 se originou da equivocada interpretação do ponto geográfico chamado Ponta Rasa, com a localidade homônima de Ponta Rasa, que possui latitude e longitude diferentes. A mudança das coordenadas geográficas afetou o perímetro de Imbituba e Laguna, alterando a área de diversas localidades, entre elas, a própria Ponta Rasa, além de Boa Vista e de Itapirubá, que perderam parte de seu território para o município de Laguna. Dito isto, convidamos para compor à mesa o excelentíssimo senhor membro da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Ivan Nats. Convidamos também o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Tiago Zilli. Compõe em nossa mesa também o excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Camilo Martins. Convidamos o excelentíssimo senhor prefeito do município de Imbituba, Rosenvaldo da Silva Júnior. Convidamos também o excelentíssimo senhor prefeito do município de Laguna, Samir Armadzi. Compõe em nossa mesa o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Imbituba, Leonir de Souza. Senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Seccional de Laguna, Matheus Carpes Lameira. Este cerimonial convida o excelentíssimo senhor deputado estadual Tiago Zilli, presidente da Comissão de Assuntos Municipais, para a abertura oficial desta audiência. E, na sequência, para presidir os trabalhos, o deputado proponente Ivan Nates. Uma ótima audiência a todos. Nossos componentes da mesa podem tomar seus lugares. Obrigado. Acompanhe a mesa também o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Laguna, Irã Floriano Ramos. Tem que fazer o cartão lá para você. Tem que fazer o cartão lá para mim. Tem que fazer o cartão lá para mim. Vai do cartão lá. Repetem, leva lá. Na sequência, a gente chata. Muito boa noite, senhoras e senhores. Agradecer muito a presença de vocês. Agradecer a Deus por esse momento, para a gente poder conversar. Uma oportunidade para todos poderem se manifestar, para que vocês possam serem ouvidos. Esse é o objetivo principal da nossa audiência pública. Quero cumprimentar o nosso prefeito, o José Valdo Júnior. Cumprimentar o presidente da Câmara, o Lenoir. O presidente da Câmara de Laguna também. Cumprimentar o deputado, nosso amigo Ivan Nates, que fez o requerimento para essa audiência. O deputado Camilo, da CCJ, nosso amigo. O prefeito Samir. O doutor Matheus, da UAB. Todas as pessoas aqui, vereadores, vereadoras, senhoras, senhores. Todos os líderes de bairro, vocês são importantes para essa reunião. Porque é numa audiência pública que a gente tem a oportunidade de manifestação. Todos vocês aqui que vieram, a gente sabe que tem um conhecimento por ter vivido aqui, por morar aqui, por conhecer aqui. Então, em nome do seu Celestino, que eu conheci hoje, seu Celestino Soares dos Passos. Ele me disse que tem 77 anos e mora aqui desde os 5 anos. Eu acho que vocês sejam representados, sentam-se cumprimentados todos. Senhoras, senhores, as pessoas, as donas de casa, as mulheres presentes aqui, é importante. Porque vocês sabem, e eu acredito que quem cuida do bairro, quem cuida da sua localidade, defende ela. E isso tem uma importância muito grande, tanto para os investimentos públicos, para que os prefeitos possam fazer, tanto o Estado também possa se manifestar. Quero agradecer ao Ivan Nades, o deputado, ele que fez o requerimento. Eu vou fazer o requerimento e depois vou passar a presidência para ele, por ele ter um conhecimento muito grande. Quero agradecer o pessoal da TVA que está aqui, o pessoal da imprensa, vi a Cacá e o Paraíba do Foco Livre, vi o seu Luiz Antônio da Rádio Bandeirantes, vi os amigos, toda a imprensa que está presente aqui, para poder divulgar, a gente agradece a presença, porque a audiência pública tem essa finalidade. Requerimento. O deputado que subscreve, do gabinete deputado Ivan Nades, nos termos do artigo 164 do Regimento Interno, requer a vossa excelência seja submetida aos membros desta comissão, a realização de audiência pública, com data a definir, que foi definido nessa data, em Ibituba, objetivando discutir sobre a consolidação das divisas intermunicipais do Estado de Santa Catarina e adota outras providências correlatas para retificar as divisas intermunicipais entre os municípios de Ibituba e Laguna. Então, esse foi o requerimento e agora vamos dar início à nossa audiência. Eu passo ao deputado Ivan Nades para que sigam os trabalhos. Obrigado. Obrigado, deputado Zilin. Obrigado a presença de todos vocês aqui. O deputado Camilo Martins, que nos acompanha também aqui. Eu vou citar rapidamente a presença de pessoas que registraram a cerimonial e são representantes aqui da comunidade. Assessor especial da Secretaria do Estado da Casa Civil, do gabinete, do deputado também, Stênio Sorato, o senhor Ludimar Ribeiro, o secretário de Infraestrutura de Ibituba, Ronaldo Gonçalves Júnior, a secretária de Educação e Esportes de Ibituba, Rafaela Pereira de Melo, o secretário da Saúde do município de Ibituba, Emanuel Matos, o vereador de Laguna, Deise Daiana Xavier Cardoso, vereador do município de Laguna, Kleber Roberto Lopes Rosa, vereador do município de Laguna, Patrick Danega, vereador do município de Laguna, Rodrigo Bento, vereador do município de Laguna, Luiz Otávio Pereira, vereador do município de Laguna, Nádia Tasso Lima, vereador do município de Ibituba, Michel Nunes, vereador do município de Ibituba, Bruno Pacheco, vereador do município de Ibituba, Valdir Rodrigues, vereador do município de Ibituba, Tiago Rosa, vereador do município de Ibituba, Matheus Pereira, Verador do município de Bituba, Elidio Stringot. Está faltando visão e luz também. Verador do município de Bituba, Eduardo Faís, Faustina da Rosa. Verador do município de Bituba, Humberto Carlos dos Santos. Chefe da gabinete do deputado estadual Pepe Colasso. Meu amigo Luiz Henrique Castro de Souza. Assessor parlamentar Cristiano Alves, da deputada Carol Detoni. Presidente da Associação de SUF de Ibiraquera, Adilson Pedro Teixeira. Presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Bituba, Renato Vilbrantz. Senhor presidente do Observatório Social do município de Bituba, Moacir Vinci. Vici, senhor presidente do Conselho Municipal de Segurança do município de Itapirubá, Darcionete Faverina, nossa amiga Nina. Senhor presidente da União das Associações dos Municípios de Laguna, Elcio Balbinotti. Senhor presidente da Associação de Surf e Ecologia da Praia de Ibiratuba, Itapirubá, do município de Ibiratuba, Michel Carvalho. Senhor presidente da Associação de Moradores do Morro da Glória, André Felipe da Rosa. Senhor presidente da Fundação Lagunense de Meio Ambiente, Dene Vieira Nascimento. Senhor presidente do Clube de Diretores de Logística CDL, Ailson Maciero. Senhor presidente da Associação de Empresários de Itapirubá, Itapirubá, organizada unida no município de Itapirubá, Vando Carlos. Senhor presidente da Associação de Empresários de Industria do município de Laguna, Odina Silveira. Diretora de Assuntos Institucionais do Meio Ambiente, Associação de Moradores da Barra do Ibiraquera, André Carlos de Lima. Senhor assessor parlamentar, Graciela Ribeiro, aqui representando a deputada federal Ana Paula Lima. O senhor secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Laguna, Nathaniel. O senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Ibituba, Pierre Rousseno. Roussenko, é um queira ao final. Roussenko, convido para fazer uso da parte da mesa também. Está aqui. O Pierre? Doutor Pierre? Convido o doutor Pierre para fazer parte conosco aqui da mesa, representando a OAB. O executivo da Associação Empresarial do município de Ibituba, Giovanni Ferreira. A senhora secretária de Planejamento Urbano do município de Laguna, Gabriela Belmiro. O senhor assessor jurídico do município de Laguna, Eric Silveira de Souza. A senhora secretária de Associação Social do município de Ibituba, Estela Lani, Napoleão. O chefe da Casam do município de Laguna, Diogo Rodrigues Medeiros. Chegou também o vereador Romenig Rodrigues de Laguna. O vereador Gustavo Cipriano, também de Laguna, está presente. O secretário de Planejamento do município de Garopaba, Matias Lima Rodrigues. O secretário da Fazenda de Ibituba, Robson Davi. E o presidente da Câmara de Garopaba, Jairo Pereira dos Santos. Registro também aqui, garantizo a presença aqui na mesa, então, do nosso representante da OAB, Matheus Carlos Limeira. Solicito que mande um grande abraço à nossa presidente da OAB, a doutora Cláudia. Agradecer aqui ao presidente da Câmara de Veradores de Ibituba, o Leonir de Souza. O presidente da Câmara de Laguna, Irá Floriano Ramos. E o Samir, o prefeito Samir. E o prefeito Rosevaldo. E os demais deputados aqui presentes. Então, em nome deles, agradeço a presença de todos vocês, especialmente da comunidade. Uma grande salva de palmas a todos que estão aqui decidindo pelo futuro da cidade. Bom, dito isso, queria só fazer um pequeno histórico. Bom, nós, antes de iniciar o nosso bate-papo, eu queria dizer que a questão do município de Garopaba, ela não está em discussão nessa audiência aqui hoje. Então, o pessoal de Garopaba, foi feita uma emenda ao projeto de lei, ela foi retirada. Nós só vamos discutir o limite de Laguna e Ibituba. Esse processo não trata da questão de Garopaba. Então, para avisar para os vereadores, os representantes de Garopaba, que esse projeto de lei que está tramitando a Assembleia, que é objeto de debate aqui, não trata de Garopaba, porque a emenda apresentada, nós achamos melhor retirar ela e, se for o caso, fazer um processo separado. Porque já tem uma confusão danada com os dois, né? Se a gente botar mais um, aí fica pior. Então, dito isso, queria dizer um pequeno histórico. Esse projeto é um projeto já do primeiro mandato, eu estou no segundo mandato na Assembleia, já é um projeto do primeiro mandato. E nós fomos procurados lá na Assembleia Legislativa, à época, pelo vereador Eduardo, que procurou a Assembleia Legislativa, procurou lá o gabinete, para tentar encontrar uma solução para esse desafio. E também nos foi procurado pela Associação de Moratores do Bairro Itapirubá, através do Valmor. O Valmor foi o primeiro que nos procurou lá, junto com a Nina. Vamos esperar o pessoal sair, porque aí a gente pode conversar melhor. Obrigado, pessoal de Garopaba. Obrigado, pessoal. Salvo de palmas, pessoal de Garopaba. Obrigado. Bom, então, a Associação de Moradores nos procurou, e nós, então, estamos fazendo esse desafio. Queria dizer aqui, o Tiago Zilli, que sabe muito bem, existem mais de 100 municípios de Santa Catarina com problema igual a esse. Mais de 100. Eu queria mostrar um mapa para vocês, talvez depois o outro deputado vai mostrar, mas eu queria mostrar um mapa para vocês, que em todas as regiões de Santa Catarina, nós temos problemas iguais a esse. São mais, todos esses municípios aqui, do mapa, consegue ouvir lá atrás? Todos esses municípios que vocês veem coloridos aqui, no mapa de Santa Catarina, têm algum problema de divisa. Tem algum problema de divisa. Não é esse mapa aí, é esse aqui. O mapa do Estado. Tem algum problema de divisa. Então, esse projeto de lei, deputado Camilo, é o projeto que vai balizar os outros 90 projetos que serão apresentados para resolver problemas iguais. Então, esse é um projeto piloto. Foi construído a pedido do deputado Júlio Garcia, quando ele era presidente da Assembleia, me passou essa missão, e nós começamos a trabalhar isso aí há cinco anos atrás. Buscando latitude, longitude, histórico, levantamentos. Saber por que aconteceu isso em 2007, depois em 2012, 2017 de novo, e qual o encaminhamento, qual a solução mais adequada. Então, é um projeto que está sendo construído na Assembleia Legislativa, com a ajuda muito grande aqui do deputado Thiago Zilli e do deputado Camilo, porque vai ser modelo para outros 100 municípios que têm o mesmo problema. Então, olha a nossa responsabilidade. Nós estamos aqui tratando desse desafio de Laguna e de Bituba, mas o que for decidido aqui praticamente vai ser encaminhamento também para aqueles outros 100 municípios que têm problema de divisa. Então, é um ato muito importante, um ato fundamental para a melhora de qualidade de vida de todos os catarinenses. É inaceitável, é inaceitável que nós tenhamos, numa mesma rua, uma escola que pertence a um município e um posto de saúde que pertence a outro município. Isso é inaceitável. A Assembleia tem que resolver isso. Outra coisa, se o deputado Camilo quiser mandar uma emenda, um recurso, para Itapirubá, ele não sabe se ele manda para a Prefeitura de Bituba ou para a Prefeitura de Laguna. Os prefeitos, se eles receberem o dinheiro, eles não sabem se vão poder usar, porque podem colocar o dinheiro no município vizinho. Então, é uma coisa que precisa ser feita. Ah, vai acontecer alguma coisa? Vai acontecer alguma confusão? Possivelmente que vá. Mas a Assembleia Legislativa tem a obrigação de encontrar uma solução. Então, além desse projeto de lei delimitar o marco geográfico, através de coordenadas, onde vai ser município de Laguna, onde vai ser município de Bituba, nós também vamos facilitar, junto ao registro de documentos, cartório, concessionárias de serviço público, luz, água, energia, esgoto, as empresas de telefonia. Nós vamos criar dentro desse projeto de lei também uma facilitação para que a comunidade não tenha despesa. Quem tem que trocar a sua residência, às vezes, fazer uma verbação de que a residência trocou de município, o projeto de lei vai também tratar desses custos, dessas despesas, da facilitação desses encaminhamentos. Então, não é só o projeto... O projeto não trata só do limite. O projeto trata também da facilitação das pessoas regularizarem os seus imóveis, aquelas que forem atingidas. Então, hoje é um bate-papo. A gente não decide nada aqui, a gente não vota nada. A gente ouve a comunidade, conversa com a comunidade, tenta entender, tenta aprimorar e tenta melhorar. E a presença de vocês aqui para os deputados mostra a importância do negócio. Então, cada um que veio aqui veio para mostrar que esse assunto é importante. e os deputados vão acelerar o projeto, vão acelerar para poder encaminhar e resolver. Lá daqui, nós vamos sair para a Assembleia amanhã e vamos dizer, o salão estava lotado, tinha mais de 400 pessoas. Então, nós precisamos resolver isso. Então, mostra o interesse, o interesse de cada um é muito, muito importante para que isso se solucione. Então, vamos fazer uma conversa muito franca, os vereadores dos dois municípios vão falar, os prefeitos dos dois municípios vão falar, depois nós vamos abrir o bate-papo para a comunidade também. E tudo que a gente falar aqui é registrado em ata, em documento, que vai fazer parte do projeto. Então, agradeço. Além de todos aqueles que começaram esse bate-papo, eu quero agradecer as duas comissões de vereadores. Eu quero pedir uma salva de palmas para as duas comissões de vereadores que estão conversando com a sociedade para ajudar esse desafio. Então, os parabéns a todos os vereadores do município. E para dar encaminhamento à nossa reunião, passa a palavra ao deputado Camilo Martins. Pessoal, boa noite a todos. É um prazer imenso nós estarmos aqui nessa audiência pública. Aqui eu quero cumprimentar os meus dois colegas, amigos, o nosso querido Tiago Zilli, presidente da Comissão de Assuntos Municipais, o nosso grande deputado Ivan Nates. Também quero fazer um registro do deputado Pepe Colasso, que é o relator dessa matéria junto à CCJ, qual já foi aprovado, e me ligou que não poderia estar presente, queria muito, mas tinha um compromisso com o governador e, ao mesmo tempo, ele tinha que estar em Tubarão, agora, às 19h30, num evento do colégio da filha dele. Mas me deixou aqui para dizer que contem com o deputado também, Pepe Colasso, que é um grande parceiro e com o deputado Sorato, que é um grande parceiro também desse projeto. Cumprimentar o prefeito de Imbituba, o prefeito de Laguna, os presidentes da Câmara aqui presentes, na pessoa do nosso querido amigo Leno, os vereadores, tanto de Laguna quanto de Imbituba, os meus colegas aqui da OAB, tanto de Imbituba quanto de Laguna, e um cumprimento especial a todos os moradores dessa questão. Eu quero me apresentar para vocês, eu sou o Camilo Martins, deputado estadual, minha região é palhoça, lá eu fui prefeito em duas oportunidades, mas eu tive uma boa eleição aqui na região sul, e quando recebi esse projeto, eu sou o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu me chamo muito a atenção. Mudança de limite de município sempre é uma confusão. E recebemos aqui os vereadores de Imbituba com esse anseio. O deputado Ivan Nates foi deputado com o meu pai, é um grande amigo, um grande parceiro, procurei ele para saber dessa questão. Quando eu fui averiguar, esse fato aconteceu muito parecido na cidade de Palhoz, e até hoje temos um conflito social com os moradores que não se admite palhozenses e são moradores de São José. E até hoje não conseguimos resolver esse impasso. E aqui, pelo que eu estou percebendo, em conversa com os vereadores de Imbituba, com o prefeito agora de Laguna, o prefeito de Imbituba, eu acho que nós temos que sair dessa noite com uma solução. E quem vai decidir essa solução é vocês. Nós lá na Assembleia vamos fazer o que vocês quiserem. Esse é o dever dos deputados, e aqui eu falo em nome de todos os deputados que não estão presentes, que pediram para a gente estar nessa audiência para definir. os moradores da Ponta Rasa, da Boa Vista e Itapirubá, eles há muitos anos estão sofrendo. Pelo que eu pude perceber lá no projeto que a gente estudou, debatemos e foi já aprovado na CCJ e agora está na Comissão de Assuntos Municipais e depois vai ao plenário, é que vocês hoje pertencem à Laguna, mas acham que são de Imbituba, porque a lei foi mudada hoje legalmente e vocês são de Laguna, mas quem empresta o serviço aqui é a cidade de Imbituba, que faz todo o serviço, tem um posto de saúde aqui da Prefeitura Municipal de Imbituba e o prefeito aqui estava me dizendo, nós temos que achar uma solução, se é isso o desejo dos moradores, vamos votar de uma vez por todas lá na Assembleia. Então eu vim trazer essa mensagem para vocês, conte com o Camilo, conte com a Assembleia Legislativa. Pelo pessoal que eu conversei, vocês, eu acho que querem é ser de Imbituba, não é isso? Ficou fácil. é isso aí. eu acho que está fácil para decidir. Vamos, eu sou havaiano, vou convidar vocês para ir no jogo do Havaí porque daí a torcida lá está fácil, porque nosso Havaí está difícil. levante a mão levante a mão quem quer que seja em Imbituba. então, senhor, está fácil. Vai ser uma audiência pública. Então, senhor, nós estamos lá para isso. Eu pedi para falar em primeiro lugar porque eu tenho um compromisso na cidade de Palhoça às 20h30, mas fiz questão de estar presente porque o vereador Leno me pediu juntamente com os demais vereadores de Imbituba. Conte conosco, essa vai ser uma grande audiência e o que sair definido aqui, eu quero levar isso lá no plenário da Assembleia Legislativa e conversar com todos os deputados para nós, de uma vez por todas, resolver essa injustiça. Forte abraço, tudo de bom para vocês. Convido, então, para fazer uso da palavra o prefeito de Imbituba. Boa noite a todas, a todos. Eu vou procurar ser breve porque a gente está aqui hoje mais para ouvir a população do que para falar. Gostaria apenas de cumprimentar os nossos deputados aqui, Tiago Zilli, Ivanates, Camilo, o meu colega prefeito Samir, os demais que compõem a mesa, o nosso presidente da Câmara. Gostaria de parabenizar os nossos vereadores presentes, aí eu acho que em unanimidade, os nossos secretários municipais também, todos presentes, eu acredito, e a população aqui da região que se fez presente em grande número para manifestar o seu desejo. O que eu quero falar aqui é basicamente quando a gente vai definir o limite dos municípios, eu acho que a gente tem que primeiro mostrar tecnicamente os fatos, e isso é o que eu vou falar um pouco aqui, e mostrar também o sentimento, a sensação de pertencimento que o povo acabou de mostrar. Com relação aos fatos, aos erros técnicos na demarcação, acredito que isso já tenha ficado muito bem demonstrado através do relatório da comissão dos limites de Nibituba, é a comissão, e aí eu parabenizo o presidente, o presidente Leno que foi membro da comissão, é os vereadores Eduardo, Michel e Rafael, que fizeram um excelente trabalho demonstrando os erros que aconteceram na demarcação de 2007. E, tecnicamente, eu inclusive fiz um vídeo que iria apresentar aqui, mas por conta do regimento não vou poder, depois vou encaminhar aos deputados, e o vídeo que eu gravei junto com o presidente Leno na sexta-feira era demonstrando justamente isso que foi falado pelo deputado Camilo, os equipamentos públicos que a gente tem aqui na comunidade. Aqui ao nosso lado está o posto de saúde da estratégia de saúde da família da Boa Vista, nosso secretário de saúde está aqui, temos cadastrado ali, secretário, 1.668 pacientes, enfermeira Renata, doutora Larissa, isso, fazem o atendimento, equipe de saúde, enfermeira Rosana, estratégia de saúde da família de Imbituba. Um pouquinho mais à frente, talvez uns 300 metros mais ao sul ainda, a gente tem a escola Ugero Pitigliani, está aqui, a nossa secretária da Educação também está lá atrás, nós tivemos também visitando em torno de 200 crianças atentidas, 40 servidores, mais ou menos, 40 servidores municipais de Imbituba. trabalhando teoricamente em Laguna. Além da manutenção que o nosso secretário Ronaldo faz aqui nas vias, essa semana, prefeito, nós tivemos que tapar uns buracos ali na entrada de Laguna, que estava complicado depois da chuva. Então, é um trabalho que a gente faz... é um trabalho que a gente faz porque historicamente isto sempre foi em Imbituba. A escola Ugero Pitigliani funciona onde funciona desde 1962. Essa, além da creche que está funcionando na mesma escola e que a gente não pôde nem reformar e nem construir porque a gente está nesse impasse, se é Imbituba, se é Laguna. A unidade de saúde da família, nessa sala aqui ao lado que funciona, foi doação do Estado de Santa Catarina no ano de 2017. Ou seja, vereadores, há 10 anos a lei estava vigente e o Estado passou para Imbituba um posto de saúde no município de Laguna para a gente ver as incongruências dessa lei. Eu vou encaminhar depois o vídeo aos deputados, mas o que a gente queria era tecnicamente demonstrar, prefeito Samir, ninguém quer pegar nada de Laguna. Nós queremos apenas que aquilo que é de fato seja de direito. É uma evidência a mais de que a gente está no município de Imbituba, eu vou repassar aqui ao deputado Tiago Zilli, é o convite dessa audiência pública, que diz que nós estamos aqui no salão da Boa Vista em Imbituba, quando a lei diria que é Laguna. Então é mais uma prova de que a gente está em Imbituba, que isso aqui é território de Imbituba. Muito obrigado. Presidente, se me permite, o deputado deputado Volney Weber chegou aí, nós queríamos também chamar ele aqui para a mesa. Bom, agora convido para fazer uso da palavra o prefeito Laguna, Samir. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, deputado Volney Weber, já chegou, chegando. Boa noite, deputado Camilo, seja bem-vindo. Deputado Ivan Nates, seja bem-vindo a Imbituba. Deputado Tiago Zilli, colega prefeito Rosenvaldo, os presidentes Irã e o presidente Leno, agradeço a LESC, a Assembleia, por oportunizar essa oportunidade para ver o povo se expressar. Porque realmente a gente sabe dessa insegurança e os prejuízos que ela traz a toda a população. Nós não temos segurança jurídica nenhuma para saber exatamente se estamos em Imbituba, se estamos em Laguna. Ô, deputado, seja bem-vindo. Então, essa oportunidade realmente é muito boa porque aqui realmente pessoas que vivem, que moram e que se sentem bitubenses. Então, acredito que sempre a voz do povo e a vontade do povo precisa sim ser respeitada. Então, vamos dar continuidade a todo esse processo e quero crer que vamos finalizar fazendo a vontade do povo como sempre tem que haver. Agradeço a presença dos vereadores, tanto de Laguna quanto de Imbituba, por estarem aqui presentes nesse momento tão importante que talvez seja o início do fim de um conflito histórico que tanto prejuízo e desgosto causou para a população e para os gestores do município. Muito obrigado e uma ótima audiência. Muito obrigado. Convido, então, para fazer uso da palavra ao presidente da Câmara de Vereadores de Imbituba. Boa noite a todos. Vocês querem ficar para Laguna ou Imbituba? Imbituba! Cumprimento aqui os nobres deputados, os prefeitos de Laguna e Imbituba, OAB, o presidente de doutor Pierre, o Matheus também, os vereadores de Laguna e Imbituba, meus colegas. Isso aqui é uma construção de várias mãos. Começou lá naquela legislatura de 2017, Eduardo, quando terminava, que tu falou para mim que tu tentou tocar essa comissão à frente, mas não tivesse força porque ficasse só. E quando eu assumi em 2021 na legislatura, eu conversei contigo para a gente tocar essa comissão à frente e tu fosse bem enfático para mim e o que o Eduardo me falou me marcou muito. Ele disse, se for para trabalhar com preguiça, eu nem começo, porque a outra eu deixei de mão porque fiquei só. Eu disse, tu não vai ficar só. Começou o Eduardo, eu e o vereador Rafael. Na época, o presidente da Câmara era o vereador Humberto. Começou os trabalhos. Busca a documentação, vai à Floripa, volta, vai no arquivo da Prefeitura, traz. Virou o mandato do presidente Humberto para o presidente e do vereador Elísio. Fomos várias vezes à Florianópolis, Secretaria Regional, Defesa Civil, Busca a Coordenada, vai na Lesc, corre daqui, corre dali e conversa com o vereador que busca o seu deputado e assim a gente foi construindo. Até que eu me elegi presidente da Câmara. O presidente não podia continuar na comissão, escolhi a dedo sim. Falo isso com muito orgulho, vereador Michel, quando eu te escolhi a dedo, porque eu senti naquele momento que tu queria realmente entrar para trabalhar e era o que a gente precisava. E aí vem o deputado Ivan, vem o seu Valmor, uma pessoa simples, várias pessoas e vamos juntando, começa o nosso vereador David, conversou com o vereador Valnei e assim começa a luta. E os ventos viraram-se favoráveis à Imbituba. Muito se falava que Imbituba não tinha força política. Tem sim, Matheus. O vento virou favorável. Deputado Ivan, PL, se reelegeu deputado. Camilo se elege deputado no lugar do pai dele. E mais do que deputado, chega a presidente da CCJ. Deputado Tiago Zilli, parceiro aqui do nosso município, presidente das comissões territoriais. E por aí vai. E começou e virou o vento. E hoje, esse momento aqui não é por acaso. Porque a minha história política começou ali, onde está o João Moraes e o Arenilto, em 2012. Um sonho que eu acharia que jamais estaria vivendo um momento desse aqui. Deputado Ivan, muito obrigado por ter dado atenção. Camilo, quando tu falou que ia colocar esse projeto em seguida, cumprir isso com a tua palavra. Deputado Volnei, eu sempre falei que você é referência na política. Mas naquele dia da discussão da CCJ, vamos usar uma linguagem bem simples, você matou a pau quando o deputado Sérgio Guimarães questionou. Deputado Pepe Colasso, que também aqui não se faz presente. Mas todos os outros deputados que fazem parte da CCJ, eu tive o cuidado de sair da Câmara de Mituba e levar toda a documentação na mão deles. Meu amigo Fernando Paraíba foi junto comigo em Floripa, junto com o vereador Valdir e o vereador Rafael, que aqui não se faz presente. Está aqui? Chegou agora. Um abraço, uma salva de palmas para o Rafael, porque guerreiro também. E assim, meus amigos, que aqui tenho minha esposa aqui da Boa Vista, meu filho, estuda aqui na escola da Boa Vista. Eu falo mais do que vereador, presidente da Câmara, eu falo como pai. Porque eu levo meu filho na escola e vejo a situação que as crianças daqui passam para ir para a escola quando chove com buraco, com lama. Quem vive a situação da comunidade sabe o que a Boa Vista passa. Está Pirubaçu, desprezado. Em Bituba é que dá manutenção. E aí, o que de falar? Até a Ponta Arrasa entrou no jogo. Claro. De lá da Ponta Sul da Croa mudaram as coordenadas para lá. então foi feito isso aqui em 2007. Pena que eu não era vereador em 2007, porque se fosse não tinha acontecido. Em Bituba falhou, falhou feio. E nós temos como município que reconhecer a nossa falha ruim. Falhamos quando não representamos na Assembleia Legislativa o município de Bituba. Infelizmente, hoje, a comunidade sofre esse impasse jurídico. Investe lá, não investe, está lá, cresce lá. Para ser ampliada, não, para ser derrubado e feito uma nova. Porque hoje não tem mais condições. Estão lá as crianças na Ujera Ptigliani. Então, o que é que eu digo hoje aqui, prefeito Samir, colegas vereadores de Laguna? Hoje aqui é o momento de ser feito justiça. Assim como estamos lutando por justiça, a comunidade, o município de Garopava também a gente vai ter que dar atenção para eles. Porque quem sofre é a população, quem sofre são as pessoas. Eu vivo na pele também. Os municípios... Vereador, aqui é o buraco, eu digo, pelo amor de Deus, gente, é Laguna, mas em Bituba está ali dando manutenção, o prefeito faz uns dias e chegou para mim, vereador, eu vou ter que parar de tirar a areia lá da parte de Laguna porque sai 25 mil reais por mês. Pelo amor de Deus, prefeito, não faz isso. Se em Bituba não tirar, acabou, não tem acesso. Então, o que eu peço de coração aqui, prefeito de Laguna, autoridades, vamos reconhecer o erro histórico que aconteceu nessa comunidade. Itapirubassu, ali, aquela questão. Por metros, não dá nem quilômetros, por metros. Está a situação que está o bairro, as ruas esburacadas. O nosso acesso à entrada aqui, infelizmente, em Bituba, teve que tampar os buracos do acesso de Laguna e Tiago. Complicado? Isso tudo, quem cobra, é cobrado, é o vereador. Mas a parte da gente, a gente fez. E a de vocês, também vocês fizeram, que era estar hoje aqui dentro desse salão. Eu não vou me alongar para ter mais autoridades para falar. Eu poderia falar horas e horas e horas. Eu só queria que vocês dessem um sonoro, Laguna e Bituba. Bituba! É isso aí, gente. Uma boa noite a todos. E passa a palavra ao próximo. Bom, obrigado. Obrigado, vereador. Eu vou registrar, mais uma vez, que o problema de Garopaba será resolvido em outra demanda. Não é que a gente esqueceu e que vamos deixar a Garopaba fora. é que se colocar junto a confusão é maior ainda. Então, não custa nada a gente separar e fazer um outro numa outra conversa. É outra extrema, é outro lugar, é outra divisa. Está certo? Fica bem claro aqui para quem veio de Garopaba. Então, passa a palavra agora ao presidente da Câmara de Laguna, o vereador Irã Ramos. Na pessoa do prefeito de Imbituba, eu quero dar uma boa noite a todas as pessoas aqui presentes e demonstra o grau de interesse à maciça presença dos moradores pedindo para que seja em Imbituba. Quero lembrar e também quero agradecer o presidente da audiência pública que está presidindo e o Ivan Nath e os demais deputados também. No mundo inteiro, hoje, a gente está vendo um conflito que é basicamente por terras, que é o conflito no Oriente Médio. E eu tenho absoluta certeza que nós aqui vamos conseguir sair daqui dessa reunião com alguma coisa definida. O importante, na verdade, nesta reunião é que esteja priorizado o bem-estar das pessoas, sejam elas de Laguna, sejam elas de Imbituba. E não vamos, de forma alguma, fazer nada parecido com o que ocorre naquela região do Oriente Médio, faixa de Gaza, Israel e etc. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que mora em locais aqui que ainda vão, diante das coordenadas lançadas, vão acabar ficando ainda dentro do município de Laguna. Mas eu quero dizer para vocês também, eu moro lá na região da ilha. E lá na região da ilha, porque há muito tempo atrás, as cidades, por mais pequenas que fossem, algumas cidades, algumas cidades, aliás, distritos se transformaram em cidades por mais pequenas que fossem. Temos municípios aí no Brasil com dois, três mil habitantes. E esses municípios, na verdade, eles acabaram se transformando, se transformaram em município por conta da inércia da administração. Por conta da inércia da administração que não chegava lá na ponta, os recursos acabavam sendo gastos dentro da parte mais urbanizada, onde havia maior densidade eleitoral. E o político, por uma questão até acho que lógica, o cara que vai para a gestão acaba investindo mais, o que é um erro, ele acaba investindo mais onde há mais densidade eleitoral. O que é um erro, porque a distribuição da renda e dos recursos para o bem-estar público deve ser distribuído de forma igualitária. E lá na região da ilha, o que acontece? Hoje é mais difícil criação de município por causa do rigor da lei federal. Então acabou a farra da criação dos municípios. Mas, na verdade, se a gente pegar a pescaria brava, por exemplo, hoje nós temos equipamentos públicos em pescaria brava que jamais seriam construídos se continuassem sendo de laguna. Por conta daquilo que eu lhe falei, do investimento aonde tem maior densidade eleitoral. E lá na região da ilha, o que é que acontece? A gente acaba participando de alguns grupos e muitos daqueles grupos as pessoas acabam ah, vamos sair daqui, vamos pedir para ir para Tubarão e assim por diante. Então eu quero lembrar a todos e até as pessoas que não é a inércia da gestão que vai definir isso. Porque a gestão tem a responsabilidade de cumprir com o seu papel de colocar os recursos necessários onde está o limite. E a lei de 2007 ela foi até hoje em 2012 saiu a decisão de constitucionalidade da lei de 2007. Por isso esta região ficou neste limbo ficou neste limbo onde não se sabe o que é de quem. E Laguna eu sou de Laguna e eu tenho certeza que tem muita gente que vai continuar daqui morando em Laguna porque ou mora mais para lá um pouquinho porque vai ter que ter coordenada. E assim vocês morando em Laguna ou em Bituba o que importa é a efetiva atuação do poder público para gerir e para fornecer o bem-estar social para todos os moradores. Mas eu tenho certeza de uma coisa quando ficou nesse limbo não foi por culpa dos municípios. Quem fez quem fez a lei de 2007 foi a Assembleia Legislativa. Quem entrou com a ação de inconstitucionalidade foi a Procuradoria Geral e ficou até 2012 para decidir o que era e o que não era de Laguna e o que era e não era de Bituba. Laguna vai perder e vocês sabem onde que vai perder Laguna? Laguna vai perder no seu FPM porque o FPM é calculado pela população pelos habitantes que possui também. Laguna vai perder e Bituba talvez ganhe mas se a Laguna hoje não faz aquilo que deve ser feito e Bituba faz acaba o clamor do povo acaba valendo e aí as coordenadas vão ser modificadas. É lamentável que hoje nós estejamos e eu apoio apoio o pedido da população mas é lamentável que hoje nós estejamos decidindo algo em função da inércia da administração pública. Muito obrigado. então convido para fazer uso da palavra o deputado Volney Weber. Muito boa noite aos senhores e senhoras a todos aqui presentes as nossas lideranças autoridades quero aqui saudar de antemão ao presidente dessa audiência pública o proponente da audiência pública deputado meu colega deputado Ivan Nates saudar meu colega deputado Tiago Zilli que através da comissão de assuntos municipais também trabalhou para que fosse aprovado essa audiência assim como também quero saudar não sei se ainda presente meu colega deputado Camilo que estava aqui presente mas já teve que se ausentar acredito eu mas deixar minha saudação também ele meu abraço mas de forma especial saudar aqui os nossos dois prefeitos tanto de Betuba quanto de Laguna assim como os nossos vereadores os dois presidentes da legislativa que compostam essa mesa de forma também muito especial saudar a todos os vereadores vereadoras dos nossos municípios aqui presentes as entidades associações comunitárias enfim a todos de forma muito especial para mim sempre é uma grande alegria poder estar no município de Laguna poder também visitar o município de Betuba coisa que eu faço David por muitas e muitas vezes e sempre fui muito bem recebido e como é bom a gente estar no município visitar uma casa de um vizinho ou de um amigo e ser bem recebido não só quando a gente é convidado mas quando a gente bem entender estar presente e em Betuba sempre quando eu bem entendi de aqui parar de aqui chegar eu fui bem agraciado Moacir porque as pessoas aqui elas tem um acolhimento tem coração tem sentimento são seres humanos e e isso faz com que a gente fique muito alegre faz com que a gente venha para cá e consiga defender com propriedade com muita força a vontade dessa gente eu tenho falado com o prefeito Samir não estamos aqui no dia de hoje para uma queda de braço nós estamos aqui no dia de hoje através de uma audiência pública uma ferramenta oficial da Assembleia Legislativa para oportunizar o diálogo para manter vivo entre nós a democracia e corrigir porque já temos na Assembleia um projeto projeto esse que na CCJ onde eu faço parte já aprovamos para dar continuidade porque entendemos que é a vontade desta gente e se é a vontade desta gente quem somos nós para fazer diferente nós somos os representantes do povo catarinense coloquei o meu nome à disposição para um projeto emprestando ele para representar Santa Catarina representar os catarinenses o projeto deu certo e agora já que o projeto deu certo nós temos muita responsabilidade e muito compromisso com os catarinenses então eu tenho sempre dito estou deputado legislando fiscalizando mas indo muito além do que isso tendo um gabinete porta aberta para receber cada catarinense que assim desejar e quiser ir ao gabinete para levar as demandas assim como também o nosso trabalho ele não se limita a um gabinete o nosso trabalho ele vai ao encontro das pessoas e é por isso que nós fizemos aí seis, sete até dez mil quilômetros por mês dando expediente Ivan numa assembleia legislativa que somos obrigados a bater ponto participar das comissões porque se não caso contrário somos penalizados mas ainda conseguimos fazer sete, oito, dez mil quilômetros por mês ainda ao encontro das pessoas para entender o que que lá na comunidade está precisando porque no CNPJ tem dito essa semana em uma entrevista no CNPJ Santa Catarina no CNPJ do nosso estado não mora pessoas o CNPJ é uma pessoa jurídica as pessoas moram na comunidade as pessoas moram no bairro as pessoas moram nas cidades é ali que tem as demandas é ali que precisa escola é ali que precisa discutir o que que elas precisam é ali que precisa de estrada precisa de ambulância precisa de saúde é ali que precisa ser investido de volta os recursos tão suados do trabalho de cada catarinense que vai para o governo e que tem que voltar em ações para toda a nossa gente como é que nós vamos defender o que vocês precisam se nós não visitar vocês então assim nós conseguimos levar a demanda ao governador aos seus secretários à sua equipe porque o governador não é Deus ele não é onipresente ele não consegue ver o estado no todo ao mesmo tempo precisa de nós para ajudar assim como nós também não somos onipresente não somos Deus não conseguimos ver o estado a todo momento em todos os lugares temos 40 deputados estaduais cada um olha um pedacinho por cada região mas em cada região se nós não visitar a comunidade nós também não sabemos ir lá defender o que aqui precisa então a nossa caminhada é ir ao encontro das pessoas perguntar questionar abrir os ouvidos e tentar entender qual é o sofrimento qual é a demanda o que que precisa para conversar com o governo com muita propriedade e convencê-lo e ter sensibilidade de que precisamos mudar algo naquela região porque se nós pedimos não é porque gostamos ou porque queremos quando nós pedimos o povo pede é porque nós precisamos é necessário e hoje eu estou aqui presenciando uma vontade um clamor da sociedade que é necessária se tem uma coisa que nós temos que respeitar é a nossa história do nosso bisavô do nosso avô do nosso pai e assim por diante para oportunizar um filho um neto dizer eu sou daqui e não por juridicamente eu estar no vizinho mas não sou o filho dali mas o juiz não deixa eu ser daqui já que o juiz não deixa a audiência pública está aqui instalada e essa é uma ferramenta importantíssima para nós conseguirmos dar legitimidade no processo lá na Assembleia Legislativa que está tramitando um projeto de lei que volta a devolver a vocês o direito de dizer eu sou daqui então eu também não tenho dificuldade mas eu tinha que vir aqui ver porque quando cheguei ali peço desculpa mas por uma consulta e a gente precisa disso o carro precisa de mecânico e nós precisamos de médico então atrasou um pouquinho quando cheguei aqui eu vi os policiais giroflex e cibá o negócio é sensível e é sensível é sensível mas quando a gente entra aqui dentro a gente vê realmente que as pessoas que aqui estão na grande massa se tem um ou outro talvez que não concorde mas na grande massa aqui está explicitado o que é a vontade dessa gente sendo assim vocês vão contar com o meu apoio na Assembleia Legislativa favorável para vocês ser é imituba Obrigado deputado Bonney Weber eu convido então para fazer uso da palavra com a presença com a anuência dos nossos queridos advogados os advogados sempre são a garantia de que está funcionando bem né senão eles já levantam a mão ali eu sei porque eu também sou advogado então a gente está sempre de olho né a presença dos meninos da OAB aqui é fundamental então eu convido para fazer uso da palavra o Eduardo Rosa o vereador Eduardo Rosa que ele vai poder mostrar o mapa certinho vai poder esclarecer os limites deixar bem certinho vai mostrar para vocês efetivamente qual é a proposta do projeto de lei Eduardo tem um telão aqui tá tem as imagens só falar o teu nome completo e a câmera que você representa e depois você fica à vontade para usar o telão obrigado obrigado deputado então inicialmente quero cumprimentar a comunidade da Boa Vista Itapirubá os munícipes da cidade de Imbituba eu sou Eduardo Faustina da Rosa vereador da cidade de Imbituba segundo mandato sou presidente da comissão de limites territoriais relatou da matéria que foi aprovada pelo plenário da câmara de Imbituba encaminhado à assembleia legislativa e que foi utilizado como base para a propositura do projeto de lei de autoria deputado Ivan Nats cumprimentar o deputado Thiago Zilli que é o presidente dessa audiência pública os deputados Ivan Nats von Ney Weber deputado Camilo que já teve que se ausentar prefeito júnior prefeito Samir representantes da OAB os vereadores os presidentes doutor Irã e o Leno aqui da comunidade os demais vereadores boa noite eu vou buscar ser objetivo senhores e senhoras no meu primeiro mandato quando eu assumi em 2017 nós já lidávamos com esse problema essa questão da discussão dos limites territoriais entre Imbituba e Laguna na oportunidade foi criada uma comissão a qual era composta por mim vereador Thiago Machado e vereador Robertinho tentamos algumas tratativas na época com o prefeito Mauro Candemil infelizmente nunca tivemos êxito tivemos uma audiência pública na câmara de vereadores algumas pessoas participaram daquela audiência pública e eu sempre bati que o ponto crucial que era possível fazer alteração a correção a justiça que era necessária com essa comunidade era que houve alteração do perímetro entre Imbituba e Laguna havendo alteração do perímetro demonstrado isso de forma inequívoca a lei de 2007 que estava vigente ela é inconstitucional por quê? porque tanto a constituição da república no seu artigo 18 parágrafo 4 como a constituição estadual no artigo 110 diz que fusão incorporação desmembramento quando a alteração tem que ter plebiscito e hoje ainda que isso não seja um plebiscito essa audiência pública promovida pela comissão de assuntos municipais é justamente para poder ouvir a comunidade afetada que a época não foi ouvida então por uma condição de legalidade a lei de 2007 alterou o perímetro entre Imbituba e Laguna e não foi ouvido quem? quem foi afetado a população que vive o dia a dia aqui usufruindo dos serviços públicos e para trazer senhores deputados informações concretas levantamento histórico através de legislações levantamento de repartições públicas eu indico aqui várias situações primeiro a primeira lei que trouxe coordenadas geográficas aproximadas foi a lei de 2000 a lei posterior é a lei de 2007 que está vigente então ela trouxe também coordenadas geográficas ok se for pegar as coordenadas geográficas da lei de 2000 com a de 2007 e fazer um comparativo é de forma inequívoca que houve uma alteração do perímetro por isso houve um erro material na lei e a proposta do deputado Ivan Nates está correta ele está retificando o anexo onde traz as coordenadas geográficas dos limites entre Imbituba e Laguna trazendo o que de fato que é direito de Imbituba e aqui eu quero citar para vocês o seguinte há discussões ainda e o que gerou esse erro foi questão de interpretações a respeito dos pontos de referência porque antes de 2000 não existia coordenadas geográficas eles utilizavam estudos como referência do ponto raso ou da ponta rasa e assim por diante foi onde gerou a interpretação equivocada que trouxe o erro e afetou a comunidade então para demonstrar que não só há o erro através das coordenadas geográficas a gente trouxe um apanhado de leis que demonstram de forma inequívoca e também de atos do próprio governo do estado de que há um erro e essa comunidade foi prejudicada porque de fato o direito ela pertence a Imbituba primeiro cito aqui que em 98 foi editado uma lei municipal onde houve a municipalização do ensino onde se criou algumas escolas entre elas a escola Eugério Pitigliani ou seja então em 98 passou a escola Eugério Pitigliani a ser municipalizada passou a ser de quem? do município de Imbituba em 98 e a lei vigente de 8 é de 2007 em 2009 houve uma lei municipal que desapropriou o imóvel onde fica a creche do mix fração também em favor do município de Imbituba depois disso o que nós tivemos? então o governo do estado ele tem a competência de consolidar os limites o que é consolidar senhores? é reafirmar aquilo que já existe não é fazer diferente porque se fazer diferente ele tem que ouvir a população então o governo do estado que me aprovou uma lei em 2007 onde me diz que aqui onde eu estou pertence a Laguna é o mesmo governo do estado que 10 anos depois transferiu a propriedade do posto de saúde que eu estou enxergando aqui que fica aqui ao lado ao município de Imbituba então ou seja o próprio governo do estado reconhece que de fato e de direito essa localidade e essa região pertence a Imbituba e não a Laguna e que houve um grande equívoco onde traz não só problemas como foi citado de questão de arrecadação mas ao que nos importa é a vida de cada cidadão as pessoas que tem dificuldade e acessam os serviços públicos a falta do poder público e está assistindo por quê? porque vivemos um embrólio por conta dessa questão de discussão se pertence a Imbituba ou a Laguna e quero registrar a todos aqui presentes que nós tivemos uma ação direta de constitucionalidade discutida pelo Ministério Público que não teve êxito mas por quê? porque ele discutia os limites de mais de sem cidade de Santa Catarina ele não pegou pontualmente cada local e fez um levantamento como foi feito pela comissão de Imbituba que a comissão foi presidida por mim teve participação do Michel do Rafael do Leno o vereador Michel Nunes que foi o vereador que procurou o deputado Ivan Nates juntamente com a dona Nina Selva Amor eu participei de reuniões inclusive por videoconferência com o gabinete juntamente com o Alex que está aqui presente para explicar esse erro material que aconteceu então senhores deputados para não me alongar porque o que mais interessa hoje é ouvir a população que foi afetada eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos fatos e provas de que houve um grande erro em 2007 e que a Assembleia Legislativa fará justiça com a correção desse traçado entre Imbituba e Laguna porque de fato e de direito essa localidade esse território essa gente pertence a Imbituba então muito obrigado uma boa noite a todos obrigado Eduardo bom passamos agora as manifestações que vem da plenária por ordem do nosso regimento por ordem do nosso regimento o tempo destinado a fala da plenária é do máximo três minutos então quando a pessoa ultrapassar os três minutos automaticamente vai desligar o microfone então quem for falar tem que ser sucinto e saber que só pode falar três minutos para a gente poder ouvir o maior número de pessoas possível de acordo? todo mundo compreendeu? de acordo? então tá nós temos um veículo com problema um veículo que precisa ser retirado tem a placa ali é que eu acabei dando o bilhete para o rapaz ali da de Garopaba bom, quando vier então a gente avisa então aproveitar chamo o representante dos moradores e proprietários de Itapirubá Sul o senhor Rodrigo Braga que tenha o uso da palavra pelo tempo de três minutos deve procurar a tribuna ali falar o nome completo e o endereço para as notas taquigráficas depois o senhor Vilmar representante da comunidade boa noite boa noite boa noite comunidade boa noite as autoridades obrigado pela oportunidade eu sou morador aqui da praia de Itapirubá estou tentando viver porque hoje eu estou sem a residência como vários aqui esse conflito aí da disputa entre Laguna Imbituba as incertezas e aqui eu estou representando uma comunidade que também sente essa incerteza na pele né a gente vive lá tenta viver na parte de Itapirubá Sul aonde os loteamentos estão abandonados como bem falaram aqui tem aquela questão de Itapirubá Internacional que eu sei que foge um pouquinho aqui da matéria e até por isso eu vou ser bem rápido mas eu quero levantar e deixar aqui na ata que a gente está aguardando um esclarecimento de como é aquela situação como fica são mais de 600 IPTUs lá que estão inadimplentes gente sendo caçada outros imóveis porque não paga IPTU porque lá está abandonado não tem rua não tem esclarecimento de como ficam os terrenos lá são mais de mil pessoas afetadas lá e como se falou aqui de prosperidade crescimento a gente quer evoluir o município o presidente da associação de empresários sabe que a gente tem que evoluir com equilíbrio com sustentabilidade mas está lá a região largada e ninguém sabe o que acontece mas como eu por exemplo pago IPTU há mais de 30 anos por um ano por um ano que eu não paguei foram caçar meu carro de 70 mil reais então quer dizer a gente fica lá pagando 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 um monte de gente aqui parentes de pessoas aqui está lá pagando ou até não está pagando está com 60 anos e vai morrer sem ver o seu imóvel lá então só vim aqui deixar registrado que a gente tem que esclarecer o que está acontecendo com esse IPTU o que está acontecendo com aquela região como é que fica aí os filhos e descendentes e as pessoas que tem o sonho de ver aquilo lá prosperar fazer Itapirubá acontecer como outros municípios do nosso litoral que estão prosperando a exemplo norte do estado que está dando um banho na gente aqui do sul então é só isso obrigado pela oportunidade boa noite obrigado quando o senhor Vilmar quando o pessoal da assessoria anotar tem que anotar o nome e o sobrenome que só tem seu Vilmar Vilmar Martins Vilmar Martins é isso? então o senhor Vilmar Martins representa a comunidade que tem a palavra boa noite aos senhores autoridades deputados estaduais presidente da câmara prefeito municipal de Imbituba de Laguna a comitiva da OB e uma boa noite especial a comunidade da Boa Vista quero dizer quero fazer uma pergunta aqui agora em 1955 eu nasci fui registrado em Imbituba agora para onde que eu vou levar meu registro? não tem que ser em Imbituba? faz 30 vai fazer 38 anos agora no final do ano que nós criamos a Boa Vista eu andando de bicicleta de casa em casa e os pais que tinham filho no grupo de jovem assinando embaixo comparecendo nas reuniões e fundamos a Boa Vista aonde? em Imbituba em Imbituba porque veio alguém que não conhecia o dia a dia da comunidade e acharam que a lei era essa tinha que fazer essa era o que eles queriam nós conhecemos o município de Imbituba que fica lá no início da croa seca a croa é aqui em frente lá é o início da Imbituba onde tem um casqueiro que antigamente dizia casqueiro que hoje é samba aqui certo? que olha eu Vilmar Martins sempre estava e sempre estarei nesta comunidade para reivindicar aquilo que é de bom para a comunidade e muito obrigado e boa noite a vocês obrigado o senhor Valmir o senhor Vilmar Martins parabéns eu atenção só um minutinho o veículo Peugeot R A E 8 9 8 8 8 está identificado ali? tá muito obrigado bom agora o senhor o Rafael Melo vereador integrante da comissão do comitê territorial boa noite a todos a comunidade aqui de Boa Vista quero aqui cumprimentar o deputado Ivanat e através dele as demais autoridades aqui presentes faço parte da comissão territorial meu nome é Rafael Melo vereador de primeiro mandato morador da comunidade da Guaiúba e faço parte aqui da região sul e para mim hoje esse momento é muito especial porque essa situação da divisa de Ibituba ela ela vem prejudicando essa comunidade faz muito tempo e quando eu entrei na comissão junto com o vereador Eduardo vereador Michel vereador Leno também já esteve presente mas morador aqui que mora na divisa e que mais sofre com essa cobrança não descansemos um minuto muitas pessoas cobram o trabalho dos vereadores quero dizer para vocês que esses vereadores trabalharam muito para essa comunidade trabalhamos para mostrar como que aqui pertence a Ibituba e quando foi teve essa virada de ano aonde a nossa comissão já tinha esse relatório e tivemos a percepção né de cada um procurar o seu deputado que se elegeu o Michel foi muito feliz junto com o seu Valmor de procurar o Ivan e protocolar esse projeto das divisas baseado no relatório do trabalho da nossa comissão da Câmara de Vereadores e não teve olha gente eu sempre colocava nos meus stories estamos indo na Lesc tratar de divisas de Ibituba e não foi uma foi várias e várias vezes e fomos muito bem atendidos pelos deputados muitas vezes onde os meus membros da minha comissão não poderiam ir eu ia levando as documentações e sempre mantendo o start da situação mas quero dizer para vocês isso tudo está acontecendo porque tem união quando a gente se une e quer trabalhar a gente consegue chegar no resultado resultado que independente de partido cada vereador procurou o seu deputado para cobrar esse apoio em relação a cidade de Ibituba quero dizer Irã que você falou aqui em arrecadação que vai perder mas cara pensa assim eu quem colocou nós lá foi o povo e nós fomos colocados para fazer a vontade do povo então se o povo quer ser de boa vista temos que fazer o que é melhor para as pessoas porque é elas que sofrem aqui com essa divisa assim também digo gente quando tiver discussão em Garopaba não tenha dúvida a minha escolha vai ser o que o povo de Garopaba naquela divisa escolher então quero dizer para vocês valeu obrigado vereador convido o líder comunitário seu Anderson Silva tem nome de jogador de futebol logo em seguida é lutador também né em seguida a Deise Daiana da Ana Anderson Silva o Anderson Silva aqui na seleção boa noite eu sou morador do bairro Boa Vista né e assim tá beleza e assim nós estamos aqui discutindo divisa de municípios né só que todo mundo tá esquecendo uma coisa muito importante que tem no nosso município que foi um olha pra não dizer uma desgraça entendeu foi algo que revirou com a nossa comunidade revirou com o nosso município tanto de Laguna quanto de Bituba foi um transtorno que caiu de paraquedas na nossa localidade que não mudando o foco da divisa e coisas mas é o ponto chave que foi a CCR via Laguna via costeira Laguna olha gente eu tô numa briga já vai fazer desde o início avisei toda a comunidade porque eu conheço a parte da da palhoça que foi um outra desgraça que aconteceu naquela cidade tanto que saiu de lá e ninguém quer mais pedágio lá entendeu e o que que acontece tanto Laguna quanto em Bituba não pode colocar a mão lá não pode mexer ali não pode fazer nada tanto na lateral do trilho da CCR ali da ferrovia Teresicina quanto lá pra trás porque é área federal não tem como mexer ali então a prefeitura de Bituba tá de mão amarrada com isso a prefeitura de Laguna eu falo eu mando um monte de coisa mas não tem condição não tem jeito porque eu entendo a turma da Laguna também porque nenhum carro ambulância bombeiro polícia seja qual for até mesmo os vereadores até mesmo o prefeito for passar pelo pedágio vai ter que pagar não tem não tem então como é que vai vir uma assistente social como é que vai vir um bombeiro que seja da Laguna pra atender aquela parte porque se botar o mapa lá da realidade do pedaço que tem da nossa área do pedágio pra cá da área de Bituba é mínima coisa é mínima coisa entendeu então o que que eu tô exigindo aqui vamos claro a briga da divisa é super importante mas vamos focar em cobrar a CCR via costeira Laguna porque tem um bairro que eu tenho na minha página denunciado mandei pra Laguna mandei pra Imbituba tô tentando né conversar com nossos vereadores com o nosso presidente da câmara né pra nós fazer uma comissão também outro desse aqui junto com a Assembleia pra poder resolver porque tem a comunidade a menos de 100 metros a menos de 100 metros Obrigado Convido a vereadora Deise Xavier Deixa eu baixar aqui que eu sou baixinha Boa noite a todos boa noite a mesa tem que ser rápida boa noite Laguna e boa noite Imbituba quero falar o vereador Eduardo que aqui esteve são munícipes nós somos mãe e filha Laguna mãe de Imbituba que em 1958 Imbituba teve emancipação então eu estou aqui pra ser vaiada pela população porque eu vou lutar com unhas e dentes para que a população fique em Laguna conforme foi determinada conforme conforme foi determinada conforme foi determinada por favor por por bom pessoal pessoal quando eu terminar vocês podem continuar vaiando pessoal vamos 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 estabelecer o seguinte já houve ei só um minuto já houve a manifestação da plateia todo mundo já entendeu agora vamos deixar a vereadora concluir o tempo dela não posso continuar não eu vou sair meus amigos meu meus amigos meus amigos esse é assim eu vou morrer pelo direito que ela tem de falar o que ela quer falar né então é a lei pra pra pessoal pessoal é o seguinte olha só pra outras pessoas só um minutinho só um minuto pra que outras pessoas que defendem a pauta de vocês possam falar que estão inscritos aqui ela precisa se terminar o tempo dela então nós vamos deixar ela terminar o tempo dela daí vão vir as pessoas que vão falar de acordo com o pensamento de vocês então eu preciso garantir a palavra dela tá falta um minuto a senhora tem um minuto pra terminar eu acho que dei menos continuando vocês tem todo o direito de se manifestar até porque a inércia do município de Laguna não é só dessa gestão mas essa gestão contribui muito pra que vocês não queiram ser lagunenses isso é direito de vocês não tenho dúvida eu quero me manifestar estou me manifestando que como lagunense nós não queremos perder vocês não por conta não por conta da ineficiência da ineficiência do poder público isto é fato só que existe uma ação transitada e julgada os nobres deputados sabem muito bem disso que já houve discussão e eu penso que a manifestação vai ser judicial infelizmente isso já era pra ser discutido lá atrás o que que tem acontecido o governo do estado já não colocou o marco que deveria colocar através das placas e todo esse imbróglio acontece desde sempre então o que que eu penso vocês podem me vaiar vocês tem o direito é de vocês e também o que eu penso que nós temos que verificar isso nos distúrmes legais advogada que também sou eu tô falando conhecimento também técnico então aqui já deputados eu faço um pedido que a audiência pública também venha acontecer em Laguna como aqui o nobre prefeito disse tá mas deixa eu falar obrigado velho seu tempo seu tempo seu tempo encerrou seu tempo encerrou a a a manifestação obrigado 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 convido convido para fazer uso da palavra o senhor Valmor Matos só um minutinho pessoal com o líder comunitário o senhor Valmor Matos aqui eu quero pedir uma grande salva de palmas porque muitas vezes esteve no meu gabinete lutando por essa pauta junto dos vereadores eu queria pedir em primeiro lugar a todo e qualquer cidadão e cidadão que estão nesta sala com respeito a todos os deputados do estado de Santa Catarina antes de fazer minha fala uma grande salva de palmas a um deputado senhores deputados que estão nesta mesa que prontamente nos abriu as salas e veio há dois anos atrás e fanates deputado muito obrigado e senhores deputados e demais deputados leve para a assembleia nós cidadãos é que custeamos os salários do nosso governador dos nossos deputados dos nossos prefeitos e dos nossos vereadores muito obrigado por ouvirem o nosso moradores agora é preciso dizer gente quero dizer aos colegas de Laguna aqui está o presidente da associação da União a UAUCLA de Laguna nesse momento senhor Elcio eu estou deixando de ser o vice-presidente da UAUCLA por ser tolhido quanto cidadão não ser tolhido quero agradecer a comissão de municípios da Assembleia Legislativa de Santa Catarina quando nos pediu um auxílio e aqui estamos deputado Ivan e senhores deputados eis o porquê dessa sala a nossa igreja católica que abriu as portas Moacir muito obrigado por representar a igreja da Vila Nova que nos cedeu cadeiras muito obrigado a Dona Cida que nos cedeu e os demais membros que nos cedeu esse espaço muito obrigado ao Salésio da igreja daqui da Roça Grande que nos cedeu cadeiras a nossa matriz que colocou à disposição local lá deputado Ivan à disposição é todo um processo é toda uma união quero agradecer o deputado o nosso nobre vereador Eduardo Faustina ao vereador Michel ao Leno quando saiu que nos fomos conversar e sugeriu também que viesse com todo o respeito aos demais vereadores o vereador Michel o vereador Rafael que fazem parte mas agora vou dizer uma coisa senhores vereadores de Laguna tem que vestir mais a camisa pelo município eu sou sombra os senhores nunca sabem onde o Valmor está mas o Valmor está lá dentro de Laguna Direto e tolhem senhor prefeito tem um documento desse conselho que está lá na sua mesa aonde o seu vice Rogério disse que iria marcar mentira foi no mês de abril mentira não fomos atendidos está lá o ofício obrigado Valmor obrigado bom nós temos dois escritos ainda nós temos dois escritos ainda que é o vereador Elísio que vai falar agora depois o vereador Michael Michael não Michael aqui está difícil Michel verador Michel então o vereador Elísio depois o vereador Michel e aí estão encerradas as inscrições vereador Elísio você tem a palavra Valmor já encerrou o tempo obrigado uma boa noite a todos queremos experimentar os trabalhos da mesa em nome do deputado Ivan Aks em nome do prefeito Rosenvaldo a todas as demais autoridades lideranças que compõem a mesa principal nosso presidente da câmara Leno a todos os vereadores que estão aqui queremos parabenizar o grande trabalho que foi feito pela comissão parlamentar especial sobre os limites de Imbituba tanto com Laguna quanto com Garopaba presidido pelo vereador Eduardo onde teve o Michel o Rafael e o Leno que fizeram parte e o ano passado foi concluído esse relatório e encaminhamos para a Assembleia Legislativa para o governador do estado para o prefeito municipal e demais autoridades para nós está bem claro sempre foi Imbituba essa região desde a época em que desde a época em que Imbituba era distrito de Laguna a divisa já era da curva depois do posto Rosso até a porta Pirubá o mapa lá está mostrando o mapa no telão e quero quero salientar também para os deputados especialmente que vão votar na Assembleia Legislativa o projeto do Ivanax e todas as comissões temos aí a CCJ a Comissão de Finanças e Tributação a de Assuntos Municipais a de Transporte e Desenvolvimento Urbano algumas nós já visitamos vamos visitar todas e explicar aquela linha da ponta 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 que é ali na curva depois do posto a gente sabe onde é que é onde é que era o marco é a latitude da carta do IBGE e as cartas do IBGE são cartas antigas e que tratam as latitudes e as longitudes ali é exatamente a latitude e que sempre foi quando em Bituba quando em Bituba se desmembrou de Laguna que a nossa mãe em 1958 a divisa também era aquela ou muito próximo daquilo ali se nós levar no pé da letra nós vamos avançar também por parte de Laguna nós não queremos isso queremos só o respeito conforme a lei a lei de 2000 muito bem feito o trabalho pela comissão trouxe trouxe as coordenadas geográficas o que é que é isso? coordenada geográfica é grau minuto e segundo qualquer engenheiro sabe eu sou engenheiro fiz topografia também qualquer GPS hoje com aquelas coordenadas nós vamos a campo e colocamos um marco no local onde era pela lei de 2000 jamais a lei de 2007 que era apenas para consolidar alterou sem plebiscito não podia fazer isso já foi defendida aqui pelo Eduardo então a questão é uma questão de justiça porque todos pertencem a Imbitu obrigada a Imbitu obrigado obrigado vereador Elísio eu convido vou abrir uma a gente tinha encerrado as inscrições mas nós temos aqui antes do vereador Michel que vai encerrar nós temos aqui o o Tiago Machado que é morador do Boa Vista que a pedido do deputado Tiago Zilin vai fazer uso da palavra Boa noite a todos vivo em Bituba queria aqui chamar o seu Celestino e também queria vem aqui seu Celestino vem aqui que é um momento especial para nós moradores aqui da nossa região obrigado obrigado deputado Tiago Zilin por ceder esse espaço vem aqui seu Celestino vem aqui seu Celestino conta a história da divisa entre Bituba e Laguna e queria dizer que a audiência pública tem que ser aqui sim vocês moradores nós sabemos o que acontece aqui na nossa divisa quem abriu as vias de Boa Vista e Itapirubá foi em Bituba a energia pública vereador Matheus foi a ser Paulo naquela época a ser Paulo que fez aqui e foi através em Bituba então é mais digno que nunca e vivo em Bituba agradeça a Deus obrigado só um minuto só um minuto só um minuto boa noite só um minuto opa opa isso aqui não é salão de igreja é o salão da igreja não é festa de igreja eu preciso que o senhor diga o seu nome completo ah tá pensei que ele chamou já vale já tá bom sou Celestino Soares dos Passos morador da Boa Vista agora porque faz 38 anos que foi fundado Boa Vista era antes era Roça Grande e eu moro lá do lado do colégio que é da da Imbituba toda a vida foi quem tem 70 anos pra baixo aqui morador da Boa Vista estudou naquela escola e tá pelos professores pelos professores de Imbituba Laguna nunca teve um professor ali tá a vereadora a vereadora que foi falada aqui que reclamou que falou por Laguna não tem um da Boa Vista que conheça ela por que que veio falar por que veio falar todos os vereadores que estão aqui presente me conhecem conhecem o povo tá conhecem o povo o seu Eliso aí tá ele conhece onde é vai lá agora com você de Laguna seu prefeito de Laguna ele vai na Boa Vista tá bom então eu eu vim pra aqui pra esse lugar pequeninho com 5 anos estudei em umas casas aí que a professora dava aula não tinha escola quando eu ia fazer 16 anos negoraram a escola ali de Imbituba entendeu então eu conheço quando eu me casei comprei um terreno do lado da escola e fiz a minha casa o meu muro é o muro da escola sou da Boa Vista tenho 7 filhos aí e mais de 600 amigos entendeu na Boa Vista entendeu toda a vida nunca vi prefeito de Laguna nenhum e nem vereador de Laguna aqui na Boa Vista e nem e nem e nem tchau e nem tchau E aí Obrigado, obrigado, obrigado Bom, muito obrigado Parabéns, parabéns Coisa linda Muito bom Muito bom Bom, para encerrar então As falas Só um silêncio, por favor, um pouquinho, pessoal Por favor Muito obrigado Silêncio, por favor Última pessoa Escrita Para falar o vereador Michel Para encerrar as falas Depois do selencio Boa noite a todos Me chamo Michel Nunes Conhecido como Peninha também Estou vereador de Imbituba em primeiro mandato Faço parte da comissão Territorial de Imbituba Juntamente com o presidente da comissão Que é o Faustina E o Rafael Lenoir também fazia parte E me colocou aí essa incumbência De tocar a frente junto com mais dois vereadores Primeiramente, cumprimentar Os deputados Tiago Zilli Volnei Em especial O Ivan Nates Que nos recebeu Juntamente com o seu Valmor Canina Esse pleito aí Tão sonhado Da nossa cidade Em reparar Um erro histórico Nós não estamos aqui Para brigar com ninguém Longe disso A gente está aqui em cima De muita fundamentação E coerência Para pedir Para as autoridades De Laguna Principalmente Ao presidente da câmara De vereadores Os demais vereadores E o prefeito Samir Que deixem As pessoas de Imbituba Que são daqui Que merecem estar No seu local de nascimento Onde sempre pertenceram A Imbituba O censo Isso é uma reparação Do censo de pertencimento Dessas pessoas que aqui residem São mais de duas mil pessoas Que são impactadas Aí com essa lei Não fica lá Não fica cá E fica esse limbo aí Dessas pessoas Consequentemente Não são atendidas Pelo poder público De maneira geral Então Para ser bem breve Todos que me antecederam Já explicaram bem Principalmente o Eduardo Faustina Trouxe uma explanação Bem técnica Bem fundamentada É nisso que a gente se apega Para finalizar Nenhuma mãe Abandona seu filho Imbituba Nunca abandonou A Boa Vista E toda a região Com todo o respeito Aos vereadores de Laguna Aos prefeitos de Laguna Estão aqui de boa vontade Estão entendendo O pleito de toda a população De Imbituba Que não é um pleito Só da região É um pleito de toda a população De Imbituba Para a gente reparar Esse erro histórico Onde todo mundo ganha Laguna também ganha Porque se também tivesse Essa mesma discussão lá Tenho certeza Que todos os vereadores De Imbituba O prefeito Seus secretários Teriam também A mesma boa vontade De resolver essa situação Então peço Encarecidamente Que não dê Não toquem isso juridicamente Só vai atrapalhar A vida de todas As pessoas daqui Da qual nós todos Temos responsabilidade No dia a dia deles Obrigado Obrigado Muito obrigado Obrigado Bom Consulto Consulto Deputado Volney Webers Gostaria de fazer uso Da palavra Pessoal Eu bem falei Que aqui o assunto No dia de hoje Se trata Do respeito A história Desta gente Mas a história Dessa gente Ela vai até Mais longe E eu uso a palavra Nesse momento Com muito respeito Para pedir Para todos vocês Inclusive Aqui as nossas Lideranças E eu tenho falado Que aqui não é Uma queda de braços E agora eu venho Pedir o apoio Tanto de Garopaba De Imbituba Para as nossas Lideranças Prefeitos Vereadores Entidades Garopaba Imbituba Laguna Jaguaruna E Rincão Por que isso? Porque nós aprovamos Também uma comissão Mista na Assembleia Há poucos dias Aonde essa comissão Mista vai tratar De uma tal De Resex Que quer implantar Em todo O nosso litoral Preste atenção Isso primeiramente De forma muito afetada O Farol Santa Marta Aqui no município Laguna Mas já agora Não está encostado Mas vai afetar Toda Imbituba Vai afetar Garopaba E vai afetar Também O Rincão Então Esse assunto Ele está Já tramitando No governo federal Através do ICMBio Aonde querem fazer Aqui Uma reserva Extrativista Que vai também Desrespeitar A história Dos nossos bisavós Avós Nossos pais E assim por diante Aonde querem Restringir E Inclusive No entendimento Que tenho Tirar a possibilidade Daqueles que estão Instalados Numa grande área Aqui E isso vai fazer Com que Vai prejudicar Muito A continuidade Das pessoas Que já estão Estabelecidas Há muitos e muitos Anos Há décadas E que também Vai impossibilitar O crescimento De toda a nossa Região Aonde Temos Uma região Rica De um povo Acolhedor Rica Em belezas Naturais E que Através do turismo Vai também Nos oportunizar Muita geração De renda Emprego Renda E economia Fazendo assim Com que nós Possamos ser mais Fortes Então nós temos Que trabalhar isso Vai acontecer Uma audiência Pública Nos próximos dias Não temos ainda O dia e a hora Mas isso vai ser Comunicado pela Assembleia Logo em seguida Nos primeiros dias E eu gostaria De contar também Com o apoio De cada cidadão Aí sim Do nosso litoral Do Rincão A Garopaba Incluindo Imbituba Laguna E Jaguaruna Para estar Presentes Em defender A nossa História Conto com vocês Presta atenção Lideranças Obrigado Deputado Bom Presidente da Comissão Que o povo Que o povo daqui De Boa Vista Quer pertencer A Imbituba Parabéns Ivanates Pode contar Com a Assembleia Vamos defender O pedido De vocês Pela história De vocês Obrigado Um abraço Obrigado 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 Obrigado